oi tem que falar de longe aqui não é amador não hein fazer a trilhinha aqui, o caminho aqui ó que tem aqui perto de Cevai perto da minha cidade de Swindle e se eu não sou a poção Chapolin vai mostrar como faz trilha com o abacate na cabeça se cair vai pro yutubão e aí 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 e aí